Olha só, para você ver como essa história do cordeiro é interessante. No Antigo Testamento, pastor, as pessoas que pecavam, levavam o cordeiro, o louvinho para o sacerdote. Mas o que chama a atenção é o diálogo do sacerdote com a pessoa. O sacerdote chegava para a pessoa que chegava diante dele e dizia assim, você sabe o porquê que você está trazendo esse sacrifício? Ele disse, sei, é porque eu errei e agora estou oferecendo ele em meu lugar. É bem verdade, o que você tem que fazer agora? Ele, agora eu quero perguntar para você, o que eu tenho que fazer? Ele diz, olha, a partir de agora, você vai colocar a sua mão sobre esse cordeiro, você vai estar dando um testemunho, um testemunho de quê? Que você está passando a tua culpa para ele. Agora imagina uma coisa, uma pergunta para você, o bichinho tinha alguma culpa? Quantos cordeiros foram mortos? Quantos animais foram imolados? Se eles pudessem olhar para o homem e tivessem a possibilidade de falar, mas, ei, geração incrédula, está me matando, né? E não quer tomar uma mão. Rapaz, ele colocou a mão sobre a cabeça do bichinho lá, o bichinho era morto, ele ia sair de lá. Tranquilo. Aquele ato era só para cobrir. Aquele ato era só para dizer assim, tu está livre. Mas, na verdade, aquilo não fazia com que ele viesse ser purificado total. Por quê? Porque o homem pecou, porque o homem errou. Aí, de repente, Deus diz assim, tudo bem. Mesmo que mate todos os animais da terra, não pode cobrir, não pode justificar homem nenhum. Mesmo que o homem morra, não pode se justificar. E agora o que eu vou fazer? Pareceu uma coisa impossível. Mas, aqui, Abraão demonstrou uma coisa impossível. Aqui, você viu o que aconteceu? Aí, Deus vai olhar, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. O que ele vai dizer? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado e meu discípulo seja o nome do Senhor. Agora, se você for olhar esses dois paralelos aqui, você pode até dizer, mas como assim, irmão? Num capítulo, Deus diz assim, não, é para amar o mundo. No outro capítulo, Deus diz assim, que está amando o mundo. Deixa eu separar uma coisa aqui para você. Esse mundo que o evangelista João está falando, primeiramente, é um mundo de pecado. Mas, esse mundo que o evangelista João está falando aqui no seu Evangelho é um mundo que diz respeito ao homem. É a humanidade caída. É a humanidade que está longe de Deus. Esse primeiro mundo é a humanidade chamada sistema. Esse primeiro mundo é o mundo que afasta o homem de Deus. Mas, esse segundo mundo representa o homem, a mulher que está caída. Aí, Deus diz assim, eu te amei de uma tal maneira que fui capaz de entregar a minha vida. Logo, aquele cordeiro que Isaac viu lá no Monte Moriá representava Cristo, que seria o sacrifício na cruz do Calvário. Era ele que era passado e molado, porque somente ele era digno. Louvado seja o mundo do Senhor. O profeta Isaías, no capítulo de número 9, o versículo de número 6, ele vai dizer assim, um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Ora, o profeta está falando de duas naturezas. Deus não pode nascer. Deus é eterno. Como é que Deus vai nascer? Aí, ele vai explicar. Deus está dando uma revelação tremenda. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Observe que o menino nasceu de Maria, mas o filho foi dado por Deus. Observe que o texto de João vai explicar isso. Ele vai dizer, porque Deus amou o mundo. Que Deus? Deus, seu filho, como o profeta está falando aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, Jesus nasce, vem para a terra. Quando ele chega o tempo de ser sacrificado pelo homem, ele vai até João Batista. João Batista está pregando a palavra. E, de repente, você vê que ele vai dizer assim, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Chamava as pessoas de raça de cobra, de caninana, todo tipo de cobra. Você não sabe o nome de cobra, não sabe, irmão? Agora, imagine o João pregando. Você que é uma cobra serpente, cascavel. Agora, imagine a pregação de hoje. Venha, você vai receber carro. Você vai receber moto. Todo mundo fica ali, olhando, eu quero meu carro, eu quero minha moto. Mas, quando o João chegava, raça de víboras. Todo mundo se espantava e dizia, que é isso? Esse homem não é de Deus? É de Deus. Ele veio para preparar o caminho do cordeiro. Aí, chega uma certa feita. Quando Jesus vai se manifestar, ele chega diante de João. Aí, ele olha de longe. Alguém observa e diz, o que foi, João? Tu está vendo outro tipo de cobra? Outro tipo de serpente? Aí, ele vai dizer assim, aqui não é cobra, aqui não é serpente. Aqui é o cordeiro de Deus que tira, que tira, que tira o pecado do mundo. Observe bem. O cordeiro de Deus não ia cobrir. O cordeiro de Deus não ia tampar. O cordeiro de Deus ia tirar, ia tirar, ia tirar, ia tirar. Porque ele estaria derramando a sua vida na cruz do Calvário. E a Bíblia Sagrada vai dizer, sem derramamento de sangue, não pode haver justificativa. Jesus Cristo precisou morrer, para que hoje você pudesse viver, Jesus Cristo precisou ser imolado, para que hoje você pudesse ser perdoado. Deus está olhando para você nesse momento. Lá vem Jesus, perto de João. Quando ele chega perto de João, João vai dizer assim, Senhor, eu careço ser batizado por ti. Aí Jesus diz, não se preocupa, meu filho. Tem que se cumprir tudo. Que os profetas, que os profetas falaram ao meu respeito. João vai fazer do mesmo jeito que o sacerdote fazia no Antigo Testamento. O que é que ele vai fazer, irmão? Observe aqui, volte aqui comigo. Isaías, capítulo de número 53. O versículo de número 4 vai dizer, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras. Pelas suas pisaduras. Nós, como Satanás, lá vai João. Pega ali o Senhor Jesus Cristo e coloca a mão sobre a cabeça dele. Já identificando o sacerdote do Antigo Testamento. Como se ele estivesse dizendo, eu estou passando toda a culpa. Todo o pecado para ti. Porque agora você vai receber tudo aquilo que o homem fez. Agora eu te pergunto, Jesus tinha algum pecado? Jesus era um, quem sabe, uma pessoa malda. Jesus era apenas um cordeiro. Que estava dizendo, bem-aventurado é aquele que nunca me viu. Bem-aventurado é aquele que nunca me tocou. Como ele disse para Tomé. Mas mesmo assim me acredita. Acredita em mim. Sabe que eu existo. Sabe que eu sou galardoador. Sabe que eu sou perdoador. E nesta noite o Senhor está perguntando. Você é capaz de entregar o teu cordeiro? Para que a glória possa se manifestar sobre a tua vida?